O Corinthians goleou o Flamengo por 4x1 lá no Neoquímica Arena e ficou com a taça da Supercopa Feminina de Futebol. Essa foi a segunda conquista das Brabas, como é conhecido a equipe feminina do Timão. Parabéns para as atletas. Mais notícias do esporte você confere lá em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Metalúrgica São Francisco. Tradição e honestidade. Bom lixo, seu lixo no lugar certo. Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Tchau. Tchau. Tchau.